Salve, salve galerinha do PES 2016, MyClub, tamo aqui de novo no nosso canal, Monstre ABC10 Vou tá mostrando o Best of November, chegou aqui ó, pode ver alguns jogadores aqui no fundo, tem até o Elias galera Acabei de fazer da nova DLC aí, nova atualização do Maracanã, chegou o Maracanã, chegou o Paulo Guerreiro, tá certo galera? Quem puder, dá um like aí A campanha melhor de novembro será realizada essa semana, os jogadores do time escolhidos saíram muito bem em novembro Se baseia no lançamento da atualização ao vivo e nas atuações do mundo real Você terá chance de conseguir jogadores excelentes considerados melhores do mês ou membros do time do mês através dos empresários especiais dedicados Empresário especial, lista de técnicos e Copa do Desafio Contra o Computador Do 3 do 12 até 10 do 12 Tá certo, empresário especial Mesmo esquema de sempre galera Técnicos, capaz que chegou o Tite aí viu Rapaz que chegou o Tite Vamos dar uma olhada E aí a gente já mostra a lista pra vocês de quem são os jogadores que vai poder ser contratado nesse melhor de novembro, tá certo? Best of November Fiz o jogo do Palmeiras, acertei os dois resultados e acertei os pênaltis também Só que quase que eu acertei a quantidade de pênaltis certo Foi um presságio galera Mas dá uma conferida depois galera, o Maracanã ficou show hein, ficou legal demais Vamos ver né, contrato Empresário especial, bom não, não é aqui de contrato O lugar que tava ali o Sheik Lista de alvos, vamos ver Barre, Buffon, Maxwell, Ibrahimovic Check Check E esta Bastante jogador legal né galera Ó, o Jadson Tem o Soldado Essa lista aqui, ó O Pato Queria o Alexandre Pato galera Eu vou falar a verdade pra vocês Eu queria esse jogador aqui no meu time Ele é CA Eu tenho uma par de CA lá Mas nenhum seria tipo o Alexandre Pato Ele é bom jogador Alex Sanches Alcácio O Gaitan O Ózio Ózio tem também Thiago Silva Renato Augusto Seu bom, bom jogador aqui Ó, Neymar Neymar Esse sim é o craque Ele que eu queria Mó cagada aí Tudo bem Ó, Ralf, Elias Oscar Ó o Ganso aqui Melhor de novembro O Ganso nem jogou Brincadeira comigo Sou São Paulino hein Casimiro 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 Tô jogando muito hein galera Se não fosse o Juvenal Casimiro Tinha dançado Dançado Ó o Groi Alexandro De Bruyne Ó o nome daquele cara Bejá Bejá Djé Djé Bá Djé Não Dajedjé Ó Pogba É o que eu queria No meu meio campo Sterling Também Monstro Eu tenho Telo Eu gosto de jogador De velocidade Só como ele tá jogando No meu time de MLD Eu não tô achando Ele tão bom assim Eu precisava De dar um jeito De quando ele Ter ele de ponta Direita Aí vai ficar legal Verratti É monstro Edilson Tá quase o time inteiro Do Corinthians Aqui né galera Ó o Jeromel O Grêmio Ó o Lucas Lima Eu tenho o Lucas Lima Bom jogador Ele é 80 e pouco Já Bom jogador Então são esses jogadores aí Tá certo galera Vamos dar uma olhada agora Nos técnicos Ó o Guardiola Continua Pediu Do Arsenal Do Jardim Do Paris Saint Germain Do Barça Cadê você? Titi Titi Cadê você? Será que não conseguiu Um contratinho Com o Titi galera? Se tá aqui Os melhores de novembro O Titi É que tá aqui Ganhou 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 O Brasileirão Tinha que tá aqui também O Marcelo Oliveira Que ganhou ontem A Copa do Brasil Surpreendente O Santos Moscou Moscou lá na vila Pra mim já né Ela era pra ter sido 3x0 Errou um pênalti E errou aquele último gol No fim do jogo Foi isso aí Foi isso aí Que matou O Santos ontem Bom Não tem o Titi É isso aí galera Tá certo Quem puder Dá um like Aí Dá uma força Pro canal Deixa aquela curtida Adiciona o canal Aí Tá certo E vamos só Dar mais uma olhadinha Aqui Nos desafios Aqui né Desafio contra Computador Desafio online Tá rolando Né Desafio online Desafio contra Computador Tá rolando Pra ganhar Empresário Especial Tá certo Galera Então Não deixem De dar Que like Tá certo Fica com Deus Até o próximo Vídeo E eu fui Galera Até mais Tchau